SETE SUJOS Acho que o Volga Display vai chegar Se recuperar, olha só aquilo O Volga Display voa assim O placar tá 2x2 Uau Vai lá pegar o dinheiro Boa corrida, cara Você empatou pra gente, cara É isso aí, parceiro Eu ferrei ele direitinho Foi mal, gente Aí, foi uma boa passada, cara Ô picape veloz aquela, hein É, aquele danado Ele entrou na curva E parecia que o motor tinha morrido E do nada ele fez assim, ó Uau É, foi perfeito Ele quicou A gente chegou na curva na mesma hora Ele só tinha mais motor Ele não soltou o pé até o primeiro salto Eu levantei um pouquinho Porque o carro tava deslizando Quando eu saí da curva Eu achei que tava num traçado bom Aí eu pisei fundo Mas foi tarde demais E não foi o suficiente Eu achei que ia dar conta do vulgar display A gente entrou na reta E o motor dele falou mais alto E caramba, eu paguei o preço Eu mal consigo respirar agora Cara, aquilo foi incrível Que agito, hein? Nossa, foi bacana Foi uma boa corrida Seu carro corre legal Geralmente, se eu sair na frente naquela curva Eu acabo vencendo Mas hoje... Eu nem tive que pisar muito naquela reta Eu sabia que ia te vencer Ah, para com isso Você pisou até o fundo Senão eu te alcançava Agora é hora do dinheiro Eu sou um homem de palavra Beleza, tá dois a dois agora Após quatro corridas O placar tá empatado Com duas vitórias pra cada equipe Os bandidos da lama Não querem se entregar A seguir, tentando sair do empate Teremos John Crota No Something To Cry About Contra Chris Liebeck No Animalistic É um Jeep 2019 nervoso Todo construído e customizado do zero Tem um motor Mike Thompson debaixo do capô Uma transmissão e caixa de transferência FTI E eu acho que eu tenho o melhor carro daqui Então não importa muito quem é o adversário Eu tenho uma garrafa de nitro cheia pra esguichar forte no motor Só um pouquinho quando estiver pronto A pressão dos pneus tá certa A gente fez um ajustezinho ontem Então eu só tenho que me preparar E detonar Tem sido um dia disputado O placar vai e vem Eu não sei muito do John E do Something To Cry About Eu só ouvi de uns caras de outras equipes Que tinha um maluco vindo do norte pra me vencer Que falou que sem dúvida nenhuma Tinha corrida no papo Isso fez acender uma luz vermelha na minha cabeça Porque se o cara chega tão confiante assim Ele deve ser bem rápido Essa coisa esquenta né? Se você aparecer aqui Você vai enfrentar carros rápidos E eu vou mostrar pra ele O quanto a gente consegue ser rápido Bom, você vai pegar o Liebeck cara É, tem muita pressão nas minhas costas Ele é muito veloz Mas se tem alguém aqui que pode vencer ele é você Eu não sei, mas com certeza Não vou facilitar pra ele O Chris Liebeck me desafiou A gente tem veículos muito parecidos Com um bloco grande da Ford 521 polegadas Fazendo uns 700 cavalos É veloz É um carro violento É sempre divertido quando você está atrás do volante Você consegue, a gente precisa Valeu É, hoje o Chris vai ter que pintar uma lágrima no meu carro Vamos lá, Liebeck A coisa interessante é que o John, o Something to Cry About É uma dupla bem leve e veloz E todo mundo aqui tá falando como ele já venceu todos os grandes nomes lá no Minnesota É que não tem nome maior que o Chris Liebeck São dois carros muito leves Essa pode ser a corrida mais veloz que nós já tivemos aqui O Liebeck tem a vantagem sobre o Something to Cry About Ah, Uau! Uau! Da cabeça a cabeça, estão empatados Olha só Uou, 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 uou Ah, conseguiu salvar É isso aí! Maravilha! É, ele me pegou. Foi uma volta bem rápida. Isso mostra como ele anda bastante. Você foi muito bem. Você já tem água. Tem um pano aqui. Cara, ele estava com seio. Ele estava com sangue no zóio. Eu pensei que ele ia rolar isso aí. Duas rodas, o caminho todo. A pista toda. Eu estou trabalhando bastante o meu nível de concentração. Meu objetivo é ficar perfeitamente focado. Sem mais nada acontecendo no morro. Assim que a luz verde acendeu, eu fui embora. Eu acho que eu botei um carro de vantagem. Fiz o primeiro salto bem longo. Estava no embalo. E eu tenho a reputação de fazer os adversários capotarem naquela curva. Isso aumenta a pressão sobre eles. Então eu pensei, agora já era. Fizei fundo até a linha de chegada. O animalístico estava perfeito. Eu cruzei a linha e a minha equipe estava lá me esperando toda animada. Como é que você está? Boa corrida. Seu carro é rápido. Obrigado. Dinheiro da gasolina. Que chato, hein? Como é que vocês vão voltar para cá? Com uma vitória para os sete sujos, o Chris Leibach colocou a sua equipe à frente no placar com três vitórias a duas. Então se os bandidos da lama querem ganhar o dia, eles não podem mais perder. A seguir teremos uma batalha entre rivais antigos. O Chad Kornowicz no bare bones encarando o Keith Spiker no Hammerhead. É um Chevrolet 1982 com motor 540 de bloco grande. Tem pneu 14.9. Tem pneu 14.9, roda cromada, uma power glide de duas velocidades. Eu estou aqui para provar que eu sou o melhor. Rapaz, tem pressão de óleo quando liga a chave. Quer dizer que o acumulador está funcionando bem. Ele subiu até 45, 50 libras como devia. Vai dar certo. Vai. Tem o Chad Kornowicz, o Kornowarn, eu sei lá o nome dele, com o seu Barry Bones. Viajou metade do país para chegar aqui. Ele é na Nikim. Acho que ele deve usar uma almofadinha no assento para poder alcançar o pedal do acelerador. Só assim mesmo para ele pilotar. É, só espero que ele não cresça na corrida. Eu também. Essa foi boa. Vamos sair daqui, eu tenho que correr. O Chad Kornowicz é um bom piloto. A gente se enfrentou uns seis, sete anos atrás. Eu venci ele agora, que é vingança. Mas não tem como ele me vencer, não. Eu vou enfiar aquela cara feia dele na lama. O Chad Kornowicz no Bear Bones é um dos pilotos de destaque em Minnesota e tem sido assim por pelo menos dez anos ou mais. Meu nome é Chad Kornowicz, eu piloto Bear Bones. Ele tem um motor de bloco grande da Chevy de 460 polegadas cúbicas com um blower de 871 nele. O Chad é uma dessas lendas. Ele faz isso há uma eternidade. Se ele conseguir derrotar o Keith Spiker hoje, eu vou falar. Isso vai ser como uma medalha no peito dele. Eu passei os últimos dois anos resolvendo os problemas do carro. E eu estou preparado para tudo. Estou preparado para vencer o Spiker. Esses caras têm a atenção de todos no momento. Tem muito em jogo aqui. Os sete sujos estão na frente com três vitórias contra duas dos bandidos da lama, que não largam o osso. Agora tentando matar essa disputa, nós veremos o Keith Spiker no Hammerhead enfrentando o Chad Kornowicz no Bear Bones. E o Spiker está querendo muito essa vitória. O Chad chegou primeiro na rampa. Cara, eles estão empatados. Vai lá! Vai, vai! Vamos lá, Chad! Olha só! Arrebentou, cara! Você conseguiu! Mandou muito! Você conseguiu, cara! Valeu, Chad! É isso aí, cara! É isso aí, cara! Mandou bem! Boa, Chad! Eu chutei a bunda do Spiker! Vamos descendo, parceiro! Caramba! Olha só, eu estava sonhando com esse dia há sete anos. Desde que o Spiker me venceu, eu queria muito a minha vingança. A gente chegou junto no primeiro salto e estava indo tudo bem. Eu cheguei na curva e não tive nenhum problema. Daí eu parti para cima, para dentro dele. Eu não deixei ele me pegar pelas costas. Só passava isso pela minha cabeça. Não deixe ele te passar. É uma sensação muito boa ganhar o Keith Spiker. Vamos lá, cara! Foi a melhor corrida do dia, cara! Boa corrida, boa corrida! É, foi uma boa corrida. Se eu não estivesse em neutro naquela hora, eu teria chutado a sua bunda. Labor, desculpa, senão como bunda. Todo mundo tem uma. Vocês dois trataram muito bem. Tirou a vantagem. Não tem pra ninguém. Tirei, porque ele estava dormindo, ué. Eu estava. E ainda assim, ganhei de você, seu mané. Ele foi melhor que você. Simples assim. Isso prova alguma coisa, não prova, não? É, você me ganhou, eu admito, Chad. Bom, depois de tudo isso, acho que eu te devo... É isso aí, vai passando a grana. Mil dólares. Obrigado, parceiro. Depois de uma longa batalha na lama, tudo vai depender de uma única corrida. As equipes estão empatadas com três vitórias cada. E tudo vai acabar agora. Nós veremos o Jeremy Vess pilotando o Unleashed para os bandidos da lama, enfrentando o grande Nick no seu renovado Grass Money. É uma picape Chevy 98, motor de 540 de bloco grande, amortecedores de nitrogênio, direção dianteira Double Run. Eu sei que é feio cantar vitória antes do tempo, mas essa eu vou levar. Eu não achei que a gente ia conseguir a tempo, mas de algum modo a gente está aqui hoje. Já está ajustado. Deixa eu te falar uma coisa. Ele deve estar tão poderoso quanto o motor anterior. Eu não vou saber. Mas toma cuidado. Se você ouvir alguma coisa estranha, solta o pé um pouco e tenta manter esse carro vivo, Nick. Aí você vai poder correr outro dia, mas eu acho que vai dar tudo certo. Ok. Com sorte, não vamos ter problema e vamos trazer a vitória para casa e vamos resolver isso logo. Ele está cheio de combustível e pronto para correr. Então é só entrar nessa coisa e vencer. É, nas últimas 24 horas, nós colocamos o motor novo no Grise Mania e fizemos ajustes nele. A pressão está em cima de mim para a gente ganhar o dinheiro. Mas eu estou um pouco nervoso porque eu não pude testar ele. Se fizemos alguma coisa errada na picape, será uma grande derrota para os sete sujos. Agora é agarrar na mão de Deus e vamos lá. E aí, Jeremy, como é que você está se sentindo? Eu estou bem, cara. Você acha que dá conta? É claro. Vamos levar essa. Acho que eu consigo vencer. O carro está bom. Tira esses cabos daí e vamos nessa. Eu sou o Jeremy Vesse. Eu piloto o Monster Truck Unleashed. É um Ford com motor 598 de bloco grande. Caixa de transferência SCS e ele roda com metanol. Amortecedores de nitrogênio com transmissão Power Glide. O Nick é grande e invocado, mas ele não vai me intimidar. Quanto maior você é, maior é o tombo e o Unleashed está prestes a derrubar ele. Essa é a corrida crucial. Está 3x3. Qualquer equipe pode vencer hoje e tudo vai depender dessa prova. Todo mundo está de olho nessa dupla. Agora não tem papinho. Agora é para valer. O Nick está muito na frente. O Grass Money conseguiu. O Nick está muito feliz. Toda equipe deve estar muito feliz com essa vitória. De volta. Vai, vamos. Vou te contar uma coisa. Você é melhor na faixa da direita do que na da esquerda. Você foi muito bem, rapaz. Está tudo bem, Jeremy. Está bem sujo. Mas você fez uma boa passada, cara. Fez mesmo. Surpresinha na lama lá deu certinho, não é não? Isso aí, cara. Eu sabia que tinha muita pressão hoje para vencer a corrida e dar vitória à nossa equipe. E por sorte o Grass Money e eu conseguimos isso. Eu vi o Jeremy lá na curva, aí eu soube que tinha ganho a corrida. Ele não tinha mais como me alcançar. Eu só pisei no acelerador e fiz o que tinha que fazer. Se a gente tinha alguma dúvida sobre a corrida, o Grass Money tirou todas elas. É muito bom saber que todo o trabalho duro que tivemos na semana valeu a pena. Os Sete Sujos ganham o dia. São 3.500 dólares para a equipe vencedora. Quem vai querer? Pega, isso aí. Passa pra cá, deixa comigo. Hoje tivemos uma batalha difícil contra uma equipe que veio de muito longe. E esses pilotos levaram os Sete Sujos até o limite. E esses pilotos levaram os Sete Sujos até o limite.